A segunda-feira amanheceu com o clima de inverno em quase todo o Brasil. É que a estação mais fria do ano começa daqui a pouco e o período vai ter temperaturas mais baixas do que as dos últimos dois anos. Moradores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste vão ter que se agasalhar mais. Casaco, touca, cachecol e frio. Muito frio. Essa foi a paisagem desse dia. Imagens que revelam a despedida desse último dia de outono para a chegada do inverno. Oficialmente a estação mais fria do ano começa às 7h34 da noite. Mas o frio todo mundo já está sentindo porque depois de três frentes frias diretas, todo mundo já se acostumou. Quer dizer, quase todo mundo. Eu, por exemplo, estou falando com você assim bem fã porque estou sentindo bem o frio. E não sou só eu não. Por isso, os meteorologistas alertam que vai ser preciso tomar muito cuidado e criar coragem para o frio que vem por aí. E a tendência para o inverno é mais ou menos essa. Que se continue uma tendência de entradas dessas massas esporadicamente e seguido de elevações das temperaturas de uma maneira bastante amena. Tem que ficar de olho na previsão do tempo, dia a dia, e para se preparar em relação ao vestimento, no caso, quando entram essas massas de ar mais frio. As baixas temperaturas vão ser sentidas em boa parte do país. Mas o frio não vem sozinho, não. Essa noite tem solstício. É o dia em que, para o Hemisfério Sul, a gente vai ter o dia mais curto em termos de horas do ano. E no Hemisfério Norte, a gente vai ter o dia mais longo em termos de horas para se usufruir do dia. E aí, juntando esse friozinho e a sensação de uma noite mais longa, não dá outra, né? A noite vai ficar, em termos de luz, vai ficar mais longa. Então, você pode aproveitar mais tempo na cama.